Vamos ao sonho, é que a gente precisa dançar o anjo E finalmente não corta o botão de prato A gente precisa ter um pouquinho Tá, é só, tem que ser, tá? A gente vai fazer um pouco incrível Vai selecionar, tá? Como é que a gente não vai? Vai, eu tenho certo Agora, enfim Eu tô com o meu celular, ó Parece que tá criando, mano Parece tanha Olha a boca, vai Oi, gente! Oi, gente! Tudo bem? Hoje é o último dia... Não, que dia? Hoje é o último vídeo do ano O próximo já vai ser janeiro Mas é o último dia do ano também É? Não, vai ser o último dia do ano O último dia do ano vai ser amanhã Que é a vez Não, não tô entendendo Hoje é amanhã Mas esse é o último vídeo do ano Depois já é janeiro Ano novo, tudo de novo Perdido, não sei o que dia vai Também não sei, não Não sei o que dia vai no ar esse vídeo Não tô entendendo É férias, tá tudo desregulado Não sei que dia que é hoje da semana Tá vendo? É assim O vídeo de hoje é a Cápsula do Tempo E pra quem não tá entendendo nada Tipo, nossa De onde elas tiraram a Cápsula do Tempo? O que que é isso? Antes de qualquer coisa Fica até o final pra vocês Pra você E pra vocês Que quiserem participar Do ano que vem Fica até o final A Cápsula do Tempo Foi um vídeo Que a gente fez Ano passado No dia 19 de dezembro Eu acho Hoje não é 19 de dezembro É E a gente escreveu O que que a gente desejaria Pra 2015 Isso foi dia 19 de dezembro Do ano passado Então a gente fez 2014 É, 2014 A gente fez uma carta Em 2014 Do que a gente queria Pra 2015 Tipo, metas pra 2015 Mais ou menos E a gente pediu Pra vocês Escreverem sonhos De vocês também Pra 2015 Naquele vídeo E a gente separou Dez perguntas Dez perguntas Dez pessoas Dez pessoas Dez sonhos E a gente Colocou Dentro de uma caixa Na verdade Não foi a minha morena Que escolheu Foi a minha mãe Porque ela Ai, ela Não sei o que Não, minha mãe escolheu Então Porque a gente não vai xingar ela Que não é isso Deve estar aqui Só o falso Elas só sabem do delas Que elas se inscreveram Eu que escolhi o restante E naquele vídeo A gente falou Que a gente ia abrir No final desse ano 2015 No caso A gente ia deixar um ano Então ia abrir Hoje No dia 19 de dezembro Pra ver o que realizou O que não realizou Eu espero que Todas as meninas Que foram escolhidas Que tenham as ações De vocês, tá Que estejam inscritas Ainda no canal, né É Se não tiver Aí Tem como saber Aí vai ficar sem saber Né Sofia Cardoso Quero que o livro Que eu estou escrevendo Seja publicado E que vire um livro Bastante conhecido No meu estado Quero ser escritora E já escrevo livros Espero que me escolham Beijos Um beijo Eu espero que O seu livro Tenha dado certo Que Seja um livro Muito bom E que as pessoas Gostem bastante Eu não sei Mas comenta aqui embaixo Se você está vendo esse vídeo Conte com a gente Se você escreveu vários livros Se você publicou Publicou Se deu certo Comenta aqui Pra gente saber E eu achei muito legal Essa ideia De livro Né Você tem um sonho De escrever um livro Então corre atrás Se não deu certo Corre Que um dia vai dar certo E a gente espera que dê certo Se já deu Parabéns Você merece bastante Beijo também Beijo A próxima Cápsula do Tempo É da Ana Paula E ela escreveu assim Este sonho não é pra mim E sim para o mundo Meu sonho é que as pessoas Possam ter um futuro melhor Sabe? Não estalaram desde vim tudo E sim Teriam oportunidades E cabeça Para isso Pois muitas pessoas Hoje passam por dificuldades E se matam Se envolvem com drogas Armas Bandidos Etc Eu queria que o meu sonho Se realizasse Mas isso só depende das pessoas E não de mim Mas enfim Este é meu sonho E resolvi compartilhar Apesar de muitos acharem O fone bobo É muito importante para mim E o outro É conhecer vocês duas divas Sou sincera Um beijo E esse eu acho que é um sonho Que muitas pessoas querem Não são você E eu acho que Esse sonho não foi cumprido Mas é muito difícil Mas depende de cada um Cada um da sua parte E se você já está fazendo a sua Já é um belo começo Que já ajuda Bastante Que você pode incentivar Várias pessoas Que estão ao seu redor Fazendo o mesmo E assim A gente vai levando Claro que o mundo De hoje em dia Está meio perdido Mas é um sonho muito bonito Faça sua parte Que eu tenho A Natânia também tem E muita gente tem Mas eu acho que é uma coisa Que eu nunca vou conseguir Já tentaram lá em Paris Ó pra você ver É, mas Isso é um sonho muito bonito Que nem muita gente Pensa assim, né gente Que pensa totalmente diferente Mas parabéns E agora vamos pra próxima Laura Fernanda Bom, no momento Estou passando por um momento Meio difícil na minha vida Vou me mudar E ficar longe dos meus melhores amigos Por muito tempo Então meu sonho para 2015 É ser feliz com novos amigos Novas coisas Novas diversões E também que eu consiga ir Para um colégio bom Eu espero que você tenha Conte-nos Vários amigos Que você tenha retomado Sua vida normal Sua vida, né Normalmente Tenha acostumado lá Com o ambiente Com o seu colégio Com os seus amigos Né Porque você não te acha Se muda E não conhece ninguém É diferente Mas eu espero que você tenha Se acostumado E que você tenha vários amigos Como você tinha lá Conte-nos aí Conte aqui embaixo Para ele saber Né Que Nossa, que linda Então conta aqui Para a gente Aqui nos comentários Tá Se você está assistindo Esse vídeo aqui Comenta A próxima capítulo do tempo É de Um É de Adeus contos de fadas Tenho dois sonhos Ganhar uma irmã E o outro É que parem de fazer bullying Comigo Pois é horrível Porque com isso Eu não gosto De ir para a escola E fiquei quase E aprovada Com isso Esse homem Gente Eu acho Que pessoas que fazem bullying Nereço um tia Tô brincando Não Gente Pessoas que fazem bullying É uma pessoa que Falta do que fazer na vida Ela tá perdendo seu tempo Criticando a outra pessoa Mas Todos são iguais Não tem esse negócio de Ai eu vou criticar ela Porque ela é assim Assim assado Não tem nada a ver Porque ela não tem a sua vida Se ele tá perdendo tempo Da vida dele Pra te criticar Não liga Esquece a opinião dele Seja você mesmo Não, não é só dele Esquece a opinião de todo mundo Gente É, de todos Esquece a opinião dessas pessoas Se você é uma pessoa Que faz bullying Para Porque isso Não é nada de legal Você não gostaria Se fosse no seu lugar E vai fazer alguma coisa Interessante A sua vida Além de criticar as pessoas Porque Isso é ridículo E isso magoa as pessoas Mesmo Você nem conhece a pessoa Mas só pelo fato De ela te criticar A pessoa já fica muito chateada E olha A menina quase se reprovou Então Se alguém já fez isso Tá arrependido Parabéns Porque você se arrependeu Mas se você Continua fazendo isso Para 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 que tá feio E você que tá sofrendo bullying Eu espero que Isso tenha parado Tá E se não parou Ignora Seja você mesma Pede pra mudar de escola Fala com seus pais E tenta levar uma vida Do jeito que você é E não se importe muito Com a opinião dos outros E a sua irmãzinha Você ganhou? Verdade Porque Natani Tem hora que eu chato Mas ter uma irmãzinha é legal Ter uma irmãzinha é legal Gente Antes de ver a próxima Pra quem tá perguntando Sobre desafios Faz tempo que a gente não faz desafios Aqui no canal Então aguardem que 2016 A gente vai voltar com tudo Tá Várias novidades aí pra vocês Mas 2016 Tá quase Então Aguardem aí Aguardem aí gente Emelie Cristina Ser rica Brinks Meu sonho é ter uma família feliz Não posso Não posso pedir mais nada Pois família feliz É o que mais importa Não só pra mim Pra minha família também Espero que gostem No meu comentário Um beijo suas lindas Um beijo Beijo pra você também E eu acho que Esse sonho seu De ter uma família feliz É um sonho muito bonito Porque família é realmente Uma coisa que Muito importante Pra todos né E achei muito lindo Esse comentário dela Esse sonho dela Então um beijo Emelie Cristina É a próxima capsa do tempo É da Ana Luisa Santana Ela falou assim Os meus sonhos São Conseguir cursar até o nono ano Pra poder fazer a prova E entrar no Cefete E viajar pro exterior E aí Conseguiu? Se você conseguir Entrar pro Cefete Que linda Se você conseguir Entrar pro Cefete E também Viajar pro exterior Conta aqui pra gente Tá Aqui embaixo Se conseguiu também Conta como foi Como foi a experiência Comente aí Beijo Espero que você tenha realizado Agora é Lucas Neves Oi meninas Eu queria que o meu sonho Fosse pra caixinha Porque é um sonho Bem especial da minha parte Em 2015 Quero começar a cursar teatro Porque quero ser ator Só que minha família Não apoia E diz que eu tenho Que ser igual a eles E isso né Incomoda Então por isso Vou fazer um curso Escondido E tomara que dê certo E que meu sonho Mas não só Meu E que meu sonho Mas não só o meu De todas aqui Se realizem Beijos Até o próximo vídeo Um beijo Um beijo Lucas Eu espero que você tenha Conseguido fazer o seu curso E que seus pais Tenham te apoiado Porque fazer escondido Não é uma opção muito legal Porque eles vão descobrir Uma hora Se não descobriu Mas conte pra gente Como foi Mas conta qual foi a experiência Se eles apoiaram você Seu desejo De ser ator Keisha Eduarda Comentou assim Meninas Meu desejo é perder a vergonha Pois tenho vergonha De pedir até um copo d'água Para os meus familiares Sim isso é sério E meu sonho é perder a vergonha Para criar um canal Só meu Um beijo Um beijo Keisha Eduarda É gente Espero muito que você tenha Perdido a vergonha E tenha criado um canal também Sim Porque realmente É meio chato E a natureza não tem esse problema Glória a Deus Eu era Gente Eu nunca tive muito esse problema De ser tida Pois é Eu também não Né Mas Eu espero que você tenha conseguido Tá E se você conseguiu Cria um canal E se não conseguiu ainda Vai tentando Continua tentando Se você quer mesmo o canal Mas tem vergonha Vai tentando Gravar sem a câmera Tipo Mesmo que não postar Grava Do mesmo jeito Para você ir acostumando Então agora Vamos para a Juliana Silva Primeiro Ajudar todos os animais de rua Segundo Acompanhar vocês Até quando eu estiver grande Terceiro e último Passar de ano KKK Beijos Beijos Juliana Eu acho muito bonito Ajudar os animais de rua Porque quando você vê Um animalzinho assim Na rua Gente Você pensa Ele tá sem casa Ele tá sem comida Ele tá sem água Ele pode morrer atropelado Ele não tem casa Pra morar Gente É muito triste Então a atitude sua De pensar assim Parabéns E segundo o sonho Você tá aqui Você tá aqui hoje Se você estiver acompanhando Se você estiver acompanhando o seu sonho Comenta aqui um deles Pelo menos O que você sabe Até quando estiver grande Vanessa Lopes Oi lindas Bom Meu maior sonho Sempre foi realizar o sonho Da minha mãe Que na verdade É o meu e dela Bom É ter uma casa só nossa Própria Pois moramos de aluguel E nessa casa Que moramos Tem somente dois quartos Então tenho que dividir Com meu irmão E eu queria muito Ter um quarto só meu Pois afinal Sou menina E gosto muito De ter minhas coisas Arrumadas e bonitinhas E é claro Algumas intimidades de meninas E tenho muita fé em Deus Que ano que vem 2015 Eu e minha família Vamos estar em nossa casa própria Mas é claro Que se ano que vem Não acontecer isso Nós não vamos parar de lutar Nós vamos lutar até o fim Bom É isso Beijos Vanessa Um beijo Vanessa E Eu espero que vocês tenham conseguido Você e sua família Uma casa própria Para vocês E se vocês não conseguiram Esse ano Continua lutando Que eu tenho certeza Que um dia Vocês vão conseguir A casa própria de vocês E um quarto só seu também Porque realmente Tem que dividir um quarto Com um irmão Um menino Deve ser difícil Porque a menina É principalmente diferente De uma menina Deve dar vontade de dar A decoração A bagunça também Você falou que gosta Das coisas arrumadinhas aqui Então Eu espero você ter conquistado Tá Um beijo E vamos Para o próximo Gente Agora É a nossa cartinha Nossa Vamos ver O que a gente escreveu A gente escreveu muita coisa Que a gente não tinha noção Né gente A gente só tinha uma meta Um sonho É Algumas metas Algumas poucas coisas Vamos lá É Nosso sonho é ter 100 mil inscritos Até o final do ano De 2015 Ter muita saúde Não ficar de recuperação Ter um iPhone Desejamos também A felicidade De todas as meninas E meninos Que acompanham o nosso canal E se nós conseguimos A placa Ih peraí E se nós conseguimos A placa de 100 mil inscritos Queremos também A placa do Youtube Peraí 100 mil inscritos Ai Ai ó Confundi Tanto Era tão Bugadinha né E se nós conseguimos 100 mil inscritos Queremos também A placa do Youtube Gente Eu tô impressionada E olha aqui Que a gente já tem A placa de 100 mil inscritos Não gente Não corta o botão De prata Que a gente percebe Do Youtube Tá aqui ó Tá inteiro Tá Aqui Não cortamos E a gente dá valor Em cada um desses inscritos Em cada uma dessas pessoas Que tiram seu tempo Pra ver a gente Pra inscrever Pra comentar Pra Pra tudo Isso que é no canal Gente Então 100 mil inscritos A gente já completou Inclusive Quase um milhão Gente Esse ano A gente queria 100 mil até o final A gente tá com quase Um milhão Até o final Então é realmente Vocês são demais Vocês são demais São pessoas incríveis Parabéns Muito obrigada A cada pessoa Que inscreveu Que comentou Que compartilhou o vídeo Que ajudou a gente A crescer Gente Eu vou ser de coração De alma De alma? É De alma Isso aí Que é mais Muita saúde A gente tem saúde também Amém Graças a Deus Não ficamos doentes Gente Também não pegamos Recuperação Eu passei direto A Natan também Amém A felicidade De todas as meninas E meninas Que acompanham o nosso canal Eu lhe espero Que todo mundo Seja bem feliz Comenta aqui embaixo Como que tá Não tô triste Não tô feliz Se você estiver triste Gente Vai ser feliz Vai curtir tua vida Seja feliz Pelo que você é Tá? O iPhone também Que era Mais um Era um desejo Consumo Obrigada mãe Mãe, obrigada Meu é o iPhone 5C O meu é o 4S Só que eu tô sem carregador Então eu tô sem bateria Ele deve estar por aí Do meu quarto É Gente Se você quer participar Da cápsula do tempo Do ano que vem É basta você fazer o seguinte Ser inscrito até o ano que vem E ver os vídeos até o ano que vem E comentar Aqui embaixo O seu sonho Tá? A minha mãe de novo Vai selecionar Ou minha mãe ou outra pessoa A gente não Vai selecionar Tá? Dez meninas Ou mais Não sei Eu acho que esse ano A gente vai selecionar mais Eu acho que esse ano A gente vai selecionar mais Como é uma mãe 20, 30 pessoas Uai, quem sabe Então comenta aqui embaixo Tá? E Então dia 29 de dezembro Do ano que vem A gente volta pra abrir E eu vou lá Opa A gente trocou a caixa Tá? Porque essa aqui é maior E ela é mais bonitinha também Pra caber todos os papéis direitinho Porque aquela lá era feia Nem feitei a caixa Então é isso gente Beijos e tchau tchau Um beijo Feliz ano novo Que seus dois mil e dezesseis Seus dois mil e dezesseis Sejam prósperos Sejam alegres Feliz E cheios de comidas Pra vocês comerem Amor, alegria Tudo de bom com vocês Um beijo Feliz ano novo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau